Olá gurias e gurises, tudo bem? E vamos com uma diquinha mega rápida e muito eficaz para quem deseja dar uma diminuída na oleosidade e dar aquela clareada básica que a gente sempre gosta. Ainda mais agora com o clima mudando, o calorzinho chegando e algumas pessoas preferem não usar mais ácidos ou então preferem tratar a pele apenas com dicas caseiras. Tu vai juntar meia colher de farinha de aveia e a mesma medida de amido de milho. Vai colocar o suco da laranja apenas para dar liga ali na tua misturinha. Não pode ser o suco do limão, tem que ser o da laranja. E está pronta a tua mistura. Tu vai usar essa misturinha de uma, duas vezes por semana e tu precisa fazer a mistura no ato de aplicar. Não aplique mais do que duas vezes por semana. Eu sempre acho que é melhor fazer à noite. Lava a tua pele muito bem, como de costume, e tu pode esfoliar o rosto antes. E se tu for esfoliar, qualquer esfoliante vale, procure não colocar muita pressão. Porque essa misturinha pode parecer leve, que não vai dar em nada não, mas ela é abrasiva para a pele. Então, se tu esfoliar o teu rosto muito forte, com muita pressão, a tua pele vai ficar irritadinha. Tu vai colocar a misturinha, vai ficar mais irritada. Então, não é legal. Fica até 15 minutos com essa misturinha e retira com água, com sabonete e tonifica a tua pele. É sempre importante fazer um teste na pele para ter certeza de que a tua pele não vai irritar. E a dica foi essa, simples e rapidinha. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada às pessoas que pediram por esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.